Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 30 de dezembro celebramos a Sagrada Família. O exemplo de Nazaré. Nazaré é a escola em que se começa a compreender a vida de Jesus. É a escola em que se inicia o conhecimento do Evangelho. Aqui se aprende a observar, a escutar, a meditar e a penetrar o significado tão profundo e misterioso desta manifestação do Filho de Deus. Tão simples, tão humilde e tão bela. Talvez se aprenda também, quase sem dar por isso, a imitá-la. Aqui se aprende o método e o caminho que nos permitirá compreender facilmente quem é Cristo. Aqui se descobre a importância do ambiente que rodeou a sua vida durante a sua permanência no meio de nós. Os lugares, tempos, costumes, a linguagem, as práticas religiosas, tudo o que serviu Jesus para se revelar ao mundo. Aqui tudo fala, tudo tem sentido. Aqui nesta escola se compreende a necessidade de ter uma disciplina espiritual. Se queremos seguir os ensinamentos do Evangelho e ser discípulos de Cristo. Quanto desejaríamos voltar a ser crianças e acudir a esta humilde e sublime escola de Nazaré. Quanto desejaríamos começar de novo, junto de Maria, a adquirir a verdadeira ciência da vida e a superior sabedoria das verdades divinas. Mas estamos aqui apenas de passagem e temos de renunciar ao desejo de continuar nesta casa o estudo, nunca terminado, do conhecimento do Evangelho. No entanto, não partiremos deste lugar sem termos recolhido, quase furtivamente, algumas breves lições de Nazaré. Em primeiro lugar, uma lição de silêncio. Oh, se renasceste em nós o amor do silêncio, esse admirável e indispensável hábito do Espírito, tão necessário para nós, que nos vemos assaltados por tanto ruído, tanto estrépito e tantos clamores na agitada e tumultuosa vida do nosso tempo. Silêncio de Nazaré, ensina-nos o recolhimento, a interioridade, a disposição para escutar as boas inspirações e as palavras dos verdadeiros mestres. Silêncio de Nazaré, ensina-nos a necessidade e o valor de uma conveniente formação, do estudo, da meditação, da vida pessoal e interior, da oração que só Deus vê. Uma lição de vida familiar. Que Nazaré nos ensine o que é a família, a sua comunhão de amor, a sua austera e simples beleza, o seu caráter sagrado e inviolável. Aprendamos de Nazaré como é preciosa e insubstituível a educação familiar e como é fundamental e incomparável a sua função no plano social. Uma lição de trabalho. Nazaré, a casa do filho do carpinteiro. Aqui desejaríamos compreender e celebrar a lei, severa mas redentora, do trabalho humano. Reestabelecer a consciência da sua dignidade, de modo que todos a sentissem. Recordar aqui, sob este teto, que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas que a sua liberdade e dignidade se fundamentam, não só em motivos econômicos, mas também naquelas realidades que o orientam por um fim mais nobre. Daqui, finalmente, queremos saudar os trabalhadores de todo o mundo e mostrar-lhes o seu grande modelo, o seu irmão divino, o profeta de todas as causas justas que lhes dizem respeito. Cristo nosso Senhor. São João Paulo II, na carta dirigida à família por ocasião do Ano Internacional da Família, em 1994, escreve A Sagrada Família é a primeira de tantas outras famílias santas. O concílio recordou de que a santidade é a vocação universal dos batizados. Como no passado, também na nossa época, não faltam testemunhas do Evangelho da Família, mesmo que não sejam reconhecidas nem proclamadas santas pela Igreja. A Sagrada Família, imagem, modelo de toda a família humana, ajude cada um a caminhar no Espírito de Nazaré, ajude cada núcleo familiar a aprofundar a própria missão civil e eclesial, mediante a escuta da Palavra de Deus, a oração e a partilha fraterna da vida. Maria, Mãe do Amor Formoso, e José, Guarda e Redentor, nos acompanha todos com sua incessante proteção. Oração à Sagrada Família Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. A vós, com confiança, nos dirigimos. Sagrada Família de Nazaré, tornar também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, escolas autênticas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais se faça nas famílias experiência de violência, egoísmo e divisão. Quem ficou ferido ou escandalizado, depressa conheça, consolação e cura. Sagrada Família de Nazaré, que o próximo sínodo dos bispos possa despertar em todos a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, escutai e atendei a nossa súplica. Amém. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Esta oração foi proferida pelo Papa Francisco no Ângelo no dia 29 de dezembro de 2013. Deixe. Beleza. Leza. 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 Leza.